Olá, LD Libertários! Hoje apresentaremos o terceiro episódio dos crimes estatais. Se você não assistiu aos outros episódios, confira a playlist Crimes do Estado, um grande mercado vermelho. Link na descrição. Hoje abordaremos a falsidade ideológica e a censura política. O vídeo será um festival de pancadas nos estatistas. Então, apertem os cintos. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do LD Liberdade para ter acesso antecipado aos nossos conteúdos. Falsidade ideológica. Falsidade ideológica é um crime previsto em vários países, mas pela ética libertária, é basicamente o crime genérico de fraude. No caso, a falsidade ideológica consiste em inserir informações falsas ou divergentes em documentos, visando enganar alguém ou com o intuito de obter vantagem ilícita. Estilionatários praticam a falsidade ideológica como um dos meios para suas finalidades de fraudes. Eles também podem usar documentos falsos e artifícios que induzem ao erro e a promessas ardilosas. O que poucos sabem é que incluir dados falsos em documentos públicos é uma das condutas mais praticadas em basicamente todos os órgãos do Estado. Sem medo de errar, todo órgão, entidade, fundação, autarquia de qualquer poder que seja, judiciário, executivo, legislativo, todos eles, em alguma medida, criam ou já criaram relatórios fraudulentos. No mundo do estadistão, a verdade é mais formal do que material. Se algo está escrito no papel, aí sim é que tem vida jurídica. Ministérios e secretarias de educação produzirão estatísticas inverídicas para maquiar o péssimo desempenho dos alunos do ensino público. Institutos de estatística e órgãos ligados ao planejamento central econômico fabricarão números de inflação monetária menores e mais brandos em relação à realidade material. Pesquisas eleitorais trarão resultados adulterados em favor do grupo político que as encomendar. Bancos centrais omitirão informações importantes de modo a beneficiar alguns poderosos. Provas e listas serão criadas na esfera judicial. Enfim, funcionários públicos e políticos adotaram com intenção de enganar os administrados, ou até para obter alguma vantagem com o uso da máquina burocrática. Eles podem obstar direitos de pessoas, podem criar obrigações que não existiam, tal como uma multa infundada, podem ainda alterar a verdade sobre um fato relevante, seja para mascarar um problema real, seja para fazer uma propaganda enganosa. Todos os dias ocorre perjúrio no serviço público. Consultores, gestores e analistas inventam orçamentos fictícios para maquiar os abusos nos gastos do erário. Fiscais deixam de informar vulnerabilidades cruciais. Professores modificam notas de seus alunos. Médicos inventam relatórios para proteger os erros de seus colegas num determinado hospital público, que mais parece um açougue humano. Folhas de pontos são assinadas por funcionários que faltam o serviço. Praticamente tudo na administração pública é uma grande farsa. A burocracia é uma engrenagem de enxugar gelo. A maioria dos processos judiciais é um grande teatro. Isso também vale para vistorias fiscalizatórias, rondas policiais, análise de dados colhidos em estações de monitoramento do que quer que seja, despachos militares, compartilhamento de senhas, assinaturas falsas, estatísticas fabricadas, teses de mestrado inúteis, cursos de captação fajutos para funcionários públicos, além de programas sociais mal feitos, mas com extensa propaganda enganosa. O serviço público é um grande teatro de reuniões e relatórios, trabalhos e retrabalhos em cima do que já foi feito e do que deveria ter sido produzido não foi. Na base de tudo isso, está uma montanha de dados falsos e omissos, preenchidos fraudulentamente em todas as camadas da hierarquia. Por conseguinte, o Estado comete falsidade ideológica em escala industrial prolongada e diária. Censura política. Censura é o mesmo que controle do pensamento. Estruturas hierárquicas precisam de pessoas que nunca as questionem. Os hierarcas querem manter seus domínios e privilégios. Sendo os Estados as maiores estruturas hierárquicas de nossos tempos, não surpreende que venham deles os piores tipos de censura prévia e política. Antes de embasar este tópico, faz necessário explicar a liberdade de expressão dentro da ética de propriedade privada. Uma pessoa livre para pensar e se exprimir da forma que ela quiser, desde que nos limites de sua propriedade privada ou dentro de uma propriedade de terceiros que autorizem a sua total liberdade de expressão. Portanto, a liberdade de expressão não é um direito em si, não é absoluta. Da mesma maneira que não é possível alguém entrar nu em qualquer lugar que desejar, também não é possível falar o que quiser em todos os lugares. Por exemplo, num lar cristão, onde o muçulmano foi convidado para almoçar, não convém a ele defender a jihad contra cristãos e chamar seus anfitriões de infiéis. O chefe da família está legitimado a expulsar esse indivíduo do imóvel. Similarmente, dentro de uma empresa e trabalhando sob o contrato dela, não é possível ao empregado dizer o que bem quiser, vestir-se de qualquer jeito, nem tratar os clientes como se fossem amigos íntimos. Exige-se um padrão de conduta. A confusão começa quando o Estado se coloca como o grande império de todas as propriedades privadas. Ele passa a exigir que seus súditos não possam mentir ou ter raiva ou criticar políticos e funcionários públicos. Chamam isso de, respectivamente, divulgar fake news, proferir discurso de ódio e atacar as instituições democráticas. Evidentemente, os políticos e a mídia centralizada possuem salvo conduto para desinformar, mentir, incitar o preconceito e criticar a oposição. Mas que não pode participar do acalorado debate democrático. O povo, claro. O Estado não é uma grande empresa que nos contratou e para a qual temos que ter um comportamento alinhado. Ele não é dono dos espaços públicos como somos levados a crer. Propriedade pública é um oxímoro. A definição de propriedade é que ela tem que pertencer a alguém. Na censura, é como se o Estado se achasse o dono dos nossos corpos, corações e mentes. Ele se presume o editor da nação. Mas a pergunta que fica é, qual o interesse de o Estado tutelar o que pode ou não ser conversado? Todo censo recorre às mesmas falácias do tipo. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de desinformação, não se pode atacar a democracia, democracia. Mas é justamente isso que a liberdade de expressão tem que resguardar. Pessoas devem poder dizer o que incomoda umas às outras. Se for o caso de uma ação judicial específica, entre os incomodados, que seja. A questão é que uma sociedade não evolui apenas pelo consenso. Ela precisa de dissenso. Aliás, 100% de consenso chama atenção para a existência de uma ditadura do pensamento. Mas 100% de dissenso parece muito mais democrático, dado que indivíduos são diferentes uns dos outros. Quando o Estado exige retirar do ar uma página ou perfil da web, apenas porque não gosta do que uma pessoa posta, ele está literalmente invadindo uma propriedade privada. Por quê? Porque apesar de o perfil ou página da pessoa estarem dentro de uma plataforma digital, ou seja, dentro de uma empresa, isso não significa que essa empresa deva determinar o comportamento de seus usuários de acordo com a moral estatal. A empresa cedeu bytes de memória digital para seu usuário, de modo que o blog, perfil, página ou canal se tornaram propriedades privadas dele. Apenas a empresa pode determinar a política de uso da plataforma. Provavelmente ela vai impedir assuntos realmente criminosos, como pornografia infantil, independentemente de o Estado fazê-lo. O Estado não tem que se meter a impedir divulgação de notícias, comentários políticos e opiniões, por mais controversos que sejam. Seria o mesmo que o Estado determinar ao McDonald's que tipo de conversa seus funcionários podem ter entre si durante o turno de trabalho. As plataformas não são editoriais de jornais que deveriam ser obrigadas a moderar as opiniões de seus usuários. Também tem o fato de que hoje, um perfil ou página são o nosso eu digital. A mente humana se extrapolou para além do corpo físico e vivemos o mais próximo que chegamos de uma sociedade telepática, em que sabemos quase que instantaneamente a cosmovisão de cada um. Nesse sentido, censurar pessoas, derrubar páginas porque criticam a oposição e questionam os governantes, significa obliterar o eu digital. E no entanto, o Estado faz isso o tempo todo. Quando o cristianismo era contrário ao Império Romano e aos fariseus, fui perseguido e censurado. Em algum momento, a informação já não podia mais ser contida. Os romanos precisavam tornar o cristianismo uma religião oficial. Já na Idade Média, durante as monarquias absolutistas e teocráticas, a Igreja Católica manteve por séculos uma lista de livros proibidos. A Index Librorum Proibitorum, para impedir a leitura de materiais considerados contrários à fé e à moral. O regime soviético censurava todos os meios de comunicação e reescrevia a história para controlar a narrativa. Nos Estados Unidos, durante a década de 1950, houve uma forte censura e perseguição contra os suspeitos de serem comunistas. Na China, a censura inclui o grande firewall, que bloqueia o acesso a muitos sites estrangeiros e controla a informação disponível online. Durante a pandemia de 2020 a 2022, pessoas no mundo todo foram censuradas por questionarem legitimamente as medidas draconianas de Trancatudo, passaporte de picadinha mágica e a inutilidade daquelas fraldas faciais obrigatórias. Até hoje, a censura de governos sobre plataformas digitais nos impede de falar desse assunto com mais exatidão. No Brasil, opositores da direita, inclusive congressistas, foram cada vez mais censurados pela ampla frente socialista, especialmente durante as eleições passadas. Não se combate desinformação com censura. Combate-se com mais informações, com dialética, com escrutínio de ideias. Não se vence discurso de ódio calando quem odeia. Quem vai definir o que é ódio? O que é desinformação? O que é verdade? O Estado fará isso? Se ele o fizer, e assim ele faz, é óbvio que reescreverá a história. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Rods, Baby Oda e Jason Todd. Faça o único L que importa, o L da liberdade. Até o próximo vídeo.